Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Uncharted 4, na versão remasterizada para o Play 5, na coleção Legado dos Ladrões, a gente está atualmente em Madagascar, rumo àquela torre ali na frente, vamos ver se a gente consegue chegar nela, tem link aqui na descrição para todas as partes anteriores da série, e de novo agradeço ao pessoal da Playstation Brasil que cedeu uma cópia antecipada para a gente poder jogar por aqui, E ao pessoal do Voxel, no meu trabalho, por toda a parceria, toda a confiança, e vocês podem ler a minha análise por lá, vou deixar o link aqui na descrição Boa piadinha e bom argumento Vai precisar do Quinch de novo Eu vou dar uma olhada por aí Então, quanto deve para o Alcazar? Ah, metade Metade do que? Bom, ele só sabe do roubo do Gunsley Que foram 400 milhões É, mas se a teoria do Nathan está certa, tem muito mais que sua vida É, você deveria ter falado que era 200 mil Nunca se conhece os parceiros, quanto em trabalho em barco Eu não queria ser bem parceiro dele Pessoal, a gente vai encontrar, apagar esse maluco e ainda vai sobrar bastante Acreditem Estamos prontos E lá vamos nós Não vamos atolar aqui Ah, logo toca a pedra aí Oh Ah, logo toca a pedra aí Ah Ah Ei, isso é importante Isso é importante Isso é importante Isso é importante Esse cabeça vai se romper Ei Ei Ah 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 Beleza Segura firme, garoto Ah 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 Vamos, vamos Você está bem? Já tive melhor. Nos tira daqui garoto. Segure firme. Pátria Maria cheia de braços e ano com força que bendita seus vozes até as mulheres. Calma garoto, calma. A árvore é raiz forte ali né? Divertido né? É, com certeza vou contar essa para o meu psiquiatra. É, você tem psiquiatra? Não, mas depois dessa vou ter. Ah vai pessoal, que exagero, estava tudo sob controle. Não lembrava disso. Se segure aí. Ah, até que não foi tão ruim. É, eu estou até meio decepcionado, só um pouco. Só uma experiência de quase morte né? Tranquilo. Vamos achar entrada. Vamos pegar nosso tesouro pessoal. O que é isso aqui? Ah, não dá para entrar por aí. Ah, obrigado por apontar um negócio inútil ali. Vamos ver. Vamos ver o que tem aqui. Seria bom se tivesse com um tesourinho né? Mas não, tem explosivos que deve ter que usar lá fora ou empurrar isso aqui. Ah, tem alguma coisa aqui atrás. Você é? É, vamos lá. Droga, tem uma parede. Tá, vamos dar uma olhada. Convenentemente né? Cuidado com essa coisa garoto. Cuidado com essa coisa garoto. Ah, pronto. Nossa, eu disse cuidado. Cuidado. Rápido vocês dois. E eles fomos. Sam, peraí. Hum, não sei qual é que tem inimigo aqui. Por alguma razão eu estou imaginando. Não sei se estou misturando o jogo na minha cabeça. Se estou misturando da arquitetura. Enfim. Ó, tem uma passagem para baixo. Então, isso resolve o problema. Tem razão de estar. Acabou. Nossa. Incrível. Mas não estou vendo um tesouro. Pessoal. Viu, viu. Ah, vai ter luto aqui sim. Acho que é a conclusão dessa área até. Vem ver isso. Ah, São Dimas. Quanto tempo? Bom, o que temos aqui? Mais símbolos. Aí está o nosso Avery. Thomas Tew. E esse é... Esse é Adam Baldritch, esse é Joseph Forell e esse é Richard Watt. Capitães piratas. Beleza. Talvez essa sua teoria dos piratas não seja tão mirabolante. Ah, é certo. Então, vamos ver qual é o truque dessa vez. Tem que apertar o botão, acionar alguma coisa? Talvez. Um dos braços ou... É, vai lá. Qual é... Rapazes, depois de cutucarem o coitado do São Dimas, acho que vocês deveriam dar uma olhada nisso. O trapézio só pode ser o vulcão. A coroa é a baía do rei. Achamos um mapa, cavalheiros. Victor, você é um gênio. Ouviu isso, Nate? Gênio. Tá, tá. Ok, se estamos aqui... Essa torre se alinha com o símbolo do Avery. Ok, e os outros símbolos? Devem ser as torres da época do Avery. É, quer dizer... Nosso tesouro deve estar numa delas, certo? Haha, mas em qual? Eu vejo doze torres. Ei, Victor? Hum? Você não começou a fumar cigarro por acaso, né? Não fomos os primeiros a chegar aqui. Ah, encheu e encheu bem rápido aqui. Vamos achar algum lugar. Ah, ali é meio que um... Não um chefe, né? Mas um cara... Mais parrudo no geral. É, o meu medo é o cara chegando ali, ó. Ah, vai ter gente ali também. Ah, caiu. Que bom. Era o... O mais difícil ali, né? Filho da mãe! Você tá fodido? Ah, é... Putz, escudiu na nossa cara o negócio ali. Eu não vi ela. A granada. Bom. Essa aqui é a minha? Ah, não vai dar. Ah. Por que sanduíche chada, né? Eles estão na mira! Eu me buscava! Achei ele! Ah, é muito inexistente o cara. Tem que tacar umas duas granadas no supeito dele, eu acho. Vamos por aqui mesmo. A granada! O maior problema são esses caras grandes, né? Eles estão na mira! Eu me buscava! Eu me buscava! Vai, vai! Jogando o supe! Já pegou eles agora, acho que pegou, hein? Minha puta mãe! Ah, tem um bazuca em algum canto aí, né? Não, 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 não! Ah, ainda vem o outro desse. O sujeitinho, viu? Bom, o vidente, hein? Ah, caiu, tá bom. Ah, não vai dar. Putz, isso aí era a granada ou outra. Nossa, foi muito difícil. Não me deu um checkpoint ali no meio? Não. Não, não vai dar umELLA. Ah, não vai. Ah, não vai. Cando, cão, mais. Ah, abaixa aí, abaixa aí Eu nem sei o que que tá rolando Ah, não, 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 ah, acho que tem que guardar a granada pra esse aí, pelo menos Ou será que a gente consegue subir rápido, se não é essa? Não, acho que não, né Não, pegar o terreno alto ali não... Não ajudou em nada Não sei o que é Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não vou ter o que fazer. Ficar sanduichado ali que eu tenho que evitar agora aí. Não, não tô achando um ângulo pra isso. Não, não, não. Ah, não, não. Pulei tudo errado agora. Fica calma aí, porque... Errando demais, mas... Não, 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 não. Ah, já tá aí, já tá aí. Ah, já tá aí, já tá aí. O cara tá aí, já tá aí, já tá aí, já tá aí, já tá aí. Fica calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tá, o pior já passou, finalmente, agora o que que precisa ainda, boa cena, tá, parou a música de ação, ele é isso aí. Nossa, aqui foi difícil. E agora? E agora? Nos ferramos, porque nós somos só 13 e sabe-se lá quantos eles são, e já saíram na frente. É, mas eles ainda não sabem qual é a torre. Ótimo, Nathan, porque nós também não. Sabemos sim. Olha, tem uma fenda aqui, logo ali tem uma igual. Tem certeza, porque também podia ser essa aqui? Ah, merda. Ah, mesmo assim, 2 já é melhor do que 12. Certo. Eu fico com essa torre, você e Sully ficam com a terra. Não, 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 não. Os capangas do Wraith já estão nas torres agora. Ah, exato. E se a gente quiser ter uma chance de pegar eles, temos que nos separar. Sam, só espera um segundo. Nate, ele tá certo. As torres estão em pontos opostos da Baía do Rei. Ah, droga. Se você der de cara aqui no shortline, chama a gente, ok? Até mais. Vamos, Nate. Temos que ir logo. É. Ainda bem que tava cheio de carrinho largado ali, né? Certo, lá tá a nossa torre. Você acha mesmo que todo aquele tesouro vai ficar parado no meio do mercado? É, isso seria loucura. Nós já vimos loucuras antes. Ah, se vimos. Ah, acho que nessa área que tinha um troféu de você ficar parado, simulando um bug que aconteceu no metriche que eles foram mostrar o jogo, e aí o Nate não tava andando, aí ele ficou meio que parado aqui e tal, por um minuto, sei lá. E aí, se você replicasse isso, dava um troféu. Era ali, sim. Ah, licença. E se eu me lembro, tinha um bichinho qualquer que dava pra brincar na rua. Vamos ver se a gente vai achar agora. É, vamos ter que encarar isso antes de voltar pros Estados Unidos. Poderia ser pior. Poderia ser Arstotzka. Pô, não era esse bichinho que eu tinha em mente, mas... Não, é um tesouro pirado por aqui? Ei, Nate. Desculpa, ele é tão impaciente. Oh! Droga, sinto muito. Eu... Aqui, deixa eu te ajudar. Foi minha culpa. Desculpa pelo meu amigo, eu não tenho alimentado. Que coisa? Você tá viajando? Acho que não. Por que não convida ela pra comer o pão alimentado? Ah, falei que tinha um bichinho? Acertei. E aí, amiguinho? Como é que você tá? E aí, gosta disso? Corre. Nossa, ele qual é? É um lemure. Vem, vem, dá um oi. Não, obrigado. Que gracinha. Não, obrigado. Não, obrigado. Ei, Sunny, você quem voltou. Pode ter raiva. Pronto. O mais importante é ele interagir com o Lemuri. Não, obrigado. Ah, obrigado. Eu sou realmente desonada. Hum, ele tem razão. Cheira bem mesmo. Saudades do mundo sem isolamento social né, passando uma feirinha assim, mas acho que era aqui nosso destino. Ou seja, a hora da escalada, hora de quase morrer, como sempre, não é ali? Olha só, aquela janela ali está quebrada. Podia se pendurar ali, como sempre, não é? Acho que dá para passar por aqui. Acho que sim. Nossa, é uma queda e tanto. Está tudo bem aí atrás? Vai no seu ritmo que eu vou no meu. Bom, pelo menos tem uma bela vista, né? O Sully tem idade para isso aqui, hein? Ok, vamos ver o que temos aqui. Tem, né? Esse lugar está mais conservado que as outras torres. O símbolo de Edward England, como no mapa. Tá, o que a gente procura? Boa pergunta. Podia abrir a porta ali para facilitar a saída. Ah, na real aqui vai ter um sino lá em cima, não vai depois? Acho que era lembrando agora. Vai ser isso, sim. Vamos com o tesourinho. Subir pelo caminho mais civilizado. É uma torre de relógio bem alto. É? É mesmo? Hum. Quanto você quer apostar? O escorpião e o cara com uma chave do norte são os sinos do Zootia. O escorpião e o leão. Ah, e o touro. São quatro ciclos e... Quatro sinos ali em cima. E essas coisas no meio do chão parecem fechaduras. Beleza. Vá um badalá. Esse é mesmo lugar. Liga pro Sam. Beleza. Escorpião, o guardião e o touro. Correio de vós. Ei, Sam. Acho que estamos na torre certa. Nos liga. O sinal aqui na cidade não é dos melhores. Não precisamos esperar. Tá, então tem a ordem certa ali, escorpião. Primeiro aquário, leão e touro. Algum puzzlezinho. E agora eu não vou lembrar, mas a gente resolve aqui e agora. Tem que ver pra onde é que começa a subir, né? Não dá pra pegar aqui nada. A gente não abre porta também. Ah, tem um gancho. Tá, obrigado. Eu já volto. Meu Deus! Ah, eu consegui. Aí, Sully, olha só. O relógio ainda funciona. É, eu percebi. Agora tenta não se prender nessas engrenagens aí. Pode crer. Pode crer. Pinfectar Põe, valeu de alguma coisa essa aqui? Não, né? Ah, é isso. Ah, é isso aí. Já não tem mais volta, né? Ah, ok. Cuidado os dedos, Nate. Devo ficar nervoso? Ah, eu tô bem. Confirme. Acho que eu já ouvi isso antes. Ah, isso aqui é leão. E leão não era o primeiro. O primeiro era escorpião. Fácil lembrar porque é o meu signo. Então, ali ó. Bom, isso aqui é escorpião. Aposto que Avery era escorpião. O próximo era aquário e o que a gente passou era leão. Então, tem uma rota pra lá que seria pra voltar. Pra leão, né? Imagino que é pra continuar subindo. Cheque. Ah, tô ficando ansiado. Ok. Beleza. Ei, Sally. Alguma novidade do Sam? Ainda não. Ele deve estar bem. Deve ter esquecido de carregar o telefone. Ah, eu pulei alguma coisa? Porque isso aqui é o de touro. Ali embaixo tá... Leão. Aquário deve estar pra cima? Ah, tá aqui embaixo. Conveniente. Aquário 2. Vamos ativar ele então. Aquário 2. São subregente bom. Nossa! 2 já foram. Faltam 2. Vamos ver. Bom, tem leão lá na frente. É o leão que a gente tem que ir, né? A memória é horrível. Vamos confirmar de novo sim. Leão é o terceiro. Vamos... ele vai ter que voltar... Está por onde? Não estou. Ah, ele vai ter que voltar para lá. Ah, tá. Isso O leão está aqui Então a gente tinha ido já, era escalando tudo de novo Era mais de cima Sub, 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 sub Isso Está na mal Coitado da pessoa de touro jogando esse jogo Eu não consigo não querer falar mal Ei, funcionou! Ótimo O ouro está destrancado, o símbolo do Avery apareceu no chão O que ele anotou aí? Ah não, só o símbolo, tá bom Eu não sei quanto tempo vai ter, né? Ah Não, 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 não Foi divertido Até um pulinho a mais no susto ali Isso sim é uma bela vista Em 4K especialmente Em 4K especialmente, hein? É É Vamos botar ele pro outro lado, né? Ok Talvez assim Deixa eu ver Ah, acho que deu já, né? Ah Ah Não, 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 não E aí, eu não vou Eu vou chegar Ah, acho que só tem um lado Certo pra escalar Vamos ver esse aqui também Aqui, ó Bom, está à direita Primeiro Eu empolguei um pouco demais no pulo Então, vamos ver o outro lado Aqui o Nathan não quis virar ali direito Ah, um tesouro Valeu a pena O sufoco Ah, acho que Bom Ah, tem um troféu Um troféu exatamente com o nome Dá pra ver a casa Daqui Ah, eu vou pular Pula diversão Ah, pra gente descer Ah, é O sino está ali Por isso que foi tanta Eu não tinha me ligado Bom, pode soltar aqui Bom, a gente continua Em cima dele Foi bom pelo troféu Acabou explorando A mais do que precisava A gente pode soltar, né Ok, Sully Consegui Desculpa, a alça Quebrou Vou ter que tocar manualmente Vamos lá Vamos lá Será que eu só Vou te segurar só pra frente Eu tava apertando pra frente e pra trás Acho que eu só Ah Beleza Merda Merda Mais uma experiência de quase morte na conta aí E aí olha a moeda você quer claro porque não é vamos ver o que tem lá embaixo torcendo para achar pilhas de ouro e joias. Sam, finalmente você está bem? Escolhi a minha torre, não achei nada. Bom, a gente está no lugar certo sem dúvida, pode vir para cá. Você vê tudo iluminado aí, tantos e tantos anos que ninguém vê aqui. As velas todas acertas. Sally, já pensei nisso. Nossa. Ei, são os nossos rapazes? É. Henry Avery, Thomas Tio e parceiros no crime. Os fundadores. Fundadores de que? A pior caça é o tesouro da história? Símbolos do Avery e do tio. É, mas são um pouco diferentes. É. Eles têm esses padrões de estrelas. Eles giram? Mas para qual caminho será que eles vão? Vai ter que olhar o caderninho aqui, vai ter que entender o que está rolando. Ou não. Ok. Vamos dar uma olhada? Tá. Só um instante. Mais símbolos piratas. Adam Baldrige e Bonnie e Christopher Condon. Vamos acertar de primeiro esse aqui. Que dizer, são muitas trocas. Vamos ver onde aquela porta dá. Ainda espero achar um tesouro aqui. Somos dois então. Ei, olha, eu tinha razão. Baldrige, Bonnie e Condon. Excelente. Mas por que eles estão aqui? Ah, vamos descobrir. Ah, isso mesmo. O Condon foi o famoso Billy Manetta. Acho que usou uma mão para os X. Hum. Ali o desenho. Olha essas estrelas. Elas são como aquelas nos símbolos do Avery e do tio na outra sala. Ei, você está certo. A gente tem que achar isso em todos os quadros, né? Ele me pode. É quase tão imponente quanto o seu. Ah, beleza. Aqui está outra com o mesmo padrão. Sim, mas essa é diferente da primeira. Isso aí, mandou bem. Valeu. Não sou só um rostinho bonito. Ah, Bonnie era ruiva. Sim. O que você acha? Símbolos do Avery e do tio. As estrelas se alinhavam, lembra? Aposto que essas também. Ah. Ah, calma aí. Vou colocar esse aqui aqui. Esse aqui aqui. E... Deve ser isso. Eu acho que vai ter outro puzzle depois, se eu lembro certo. Ué, cadê o diário? Ah, é virado para a esquerda. Esse aqui. Eu já quase acertei, tá? E outra entrada? É... Então... Quem são esses caras? São... Ah... Eles são... Você não sabe, né? Ei, tinha um monte de piratas por aí, falou? Empacamos? Não, não empacamos. Você pode... Passa o telefone. O quê? Telefonema para um amigo? Quase. Mensagem para o irmão. Ha. Ali. Sabe, essas pinturas são bem bonitas. Se a gente não achar o tesouro, talvez dê para vender elas para um museu. Vamos achar os padrões de estrela. Ok, só estou dizendo. William Mays. Americano? É, de Rhode Island. Como o Thomas Chu. Lá vamos nós. Chegou no telefone já. Ei, ainda está na torre? Sim, acabei de descer. Qual é a da foto que você enviou? Depois eu conto. Agora só me fala quem é quem. Benz, Gulfinson, Richard Wand. O tridente é Joseph Farrell e as duas mãos com a pérdula são William Mays. Tá ótimo. Fica num lugar com um bom sinal. Eu posso precisar de você de novo. Espera, Nathan. Vocês acharam um tesouro? Não, ainda não. Mas eu tenho que entender um mecanismo aqui e eu te aviso. Tá. Livros, Globo. O Wand parece um acadêmico. Ei, Richard Wand. Ele era o capitão do Dolphin. Ah, é. Parece que ele e o Baldrige competiam pela melhor peruca. Aí, eu vou estar caído aqui. Ei, Sely, me dá uma mãozinha. Beleza. Valeu. Ou vamos botar no lugar ainda. Isso tá certo. Essa viradinha está bom. Isso não importa. Bom, eu importo. Meu, olha a cara do Pharrell. Parece que ele preferia estar em outro lugar. Ah, cadê o quadradinho dele? Onde está o Wally? Não. 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 Ah, tá difícil aqui. Bom, tem um consolo, porque se fosse só esses, cadê? Daria pra... Como é que a gente pode virar aqui, ó. Ah, mas é o do meio. Que tá faltando. Justamente o... O mais importante. Pra poder encaixar as coisas. Tá. Ah, vamos ver. Caraca, é difícil do nada. Não. Não. Hum. Não. Nada. Não. Hum. Hum. Não. Hum. Ah, será que não tem desenho nele? Ali. Achou. Ah, é. Tava... Nossa. Me senti céu agora. Tava aqui, ó. Exatamente aqui. Um pouquinho à direita da sombra. A sombra da cabeça do Nate tá ali, ó. Caramba. Eu joguei mal agora. Eu tô com algum espectro de daltonismo aqui e não sabia. Ela tava praticamente invisível pra mim. Enfim, agora a gente consegue. Ah, tem um lado aqui que só tem um. Então deve ser... Não, se bem que não. Vamos ver. Ah, ali também não. Ah, ali também não. Ah, curiosamente aqui tá três, três. Ah, eu só não sei se... Ah, o problema é que esse aqui não tá batendo. Deve ser outra... Deve ser outra... Deve ter mais de um encaixe. Nesse aqui pra começar... A ficar mais difícil. Ah, pode ser esse. É, também não bateu, ó. Tá com dois aqui. Também não. Vira mais um. Ah, já tava no três ali, né? Esse aqui. Tá meio tortinho, né? Mas... Tá tudo meio torto aqui. Eu não acho que seria um encaixe tão feio. É... Esse aqui até poderia ser, mas... É... Eu não sei. Não acho que esse aqui tá bem encaixado não. Mas a gente dá uma... Dá uma olhada aqui primeiro. Ah, às vezes eu tô pensando demais. Deixa eu ver. Ah, pelo menos aquilo que eu tinha desenhado... Eu já tava, né? Então... Dá pra, tipo... Me chutar todas as... Ah, viu? Funcionou. Pura lógica, hein? Isso aí. Ok. Quem temos aqui? Ah... Sabe, eu tô chocado por você não conhecer isso. Eu conheço. Só vou confirmar que o Sam sabe. É que ele gosta de se sentir útil. Só isso. Aham. É claro. É... O que aconteceu aqui? Uma tocha caiu ou algo assim. Vem, vamos ver o que sobrou. Vamos. Edward... Que cara fortinho. Ah, tá aqui ó. Já foi uma. Ah, inclusive... Aqui tem um easter egg de... Monkey Island. Ou Adventure. Olha que legal. Ó, o Sam respondeu. Ah, olha só a Sunny. Parece que o Sam não sabe tudo também. A soberba não leva nada. É, eu sei. Vamos olhar as pinturas. Viu? Ele não conhece o símbolo do macaco que é... Não reconheço esse aqui. Parece bem mais novo do que os outros piratas. Aham. Duas. Uma das coisas mais legais do jogo. Tem um Guybrush Freeprood. Olha aí. A roupa dele porque se morre. Olha. Olha as estrelas. Mas quem é você? Ah, o Yassir Albasca. Parece Índia. Quase. Mogol. Espera, o Avery não roubou os Mogols? Honra entre ladrões. Ah, tá. Não sei se existisse. Ok. Aí. Só nos resta agora. Tentar encaixar as coisas no caderninho. Vamos ver como é que ficou aqui. Acho que ainda dá para descobrir. Ah. É tipo, o mais conveniente seria... Ah, podia ficar melhor alinhado, né? Dá uma... Vou botar tipo aqui, né? O problema é que o outro ali não... Não há nenhuma. Ah, também não. Também não. Ah. Ah. Será com esse aqui com esse aqui? Ah, aqui sim, né? Então seria... Tipo... Aqui. Isso. Esse aqui tá certo. E aí... Esse aqui não... Ah. Eu não sei. Eu não acho que esse aqui tá... Tá alinhado não. É tipo, esse aqui ficaria, mas aí ele... Estaria do outro lado? Pode ser. Deixa eu ver. Tinha. Eu não sei, cara. Um cara também também outros. Ah, talvez... Esse de... Aqui com... Ah, esse aqui, ó. Agora ficou Bem desenhado aqui É esse aqui mesmo A balança de ponta cabeça E o tigre virado Pra esquerda A balança de ponta cabeça Tá Aí Esse aqui seria de ponta cabeça também Ah, esse aqui é só rodar até acertar Isso O que temos? Ah, ainda não sei Talvez enviar pro Sam? Sério? Ei, você disse que ele é especialista em piratas Só tô dizendo Tá E antes da gente enviar Isso aqui pro Sam Eu vou deixar isso de gancho pro Próximo vídeo Que a gente já tá chegando aqui A uma hora de aventura de novo Agradecendo a companhia de vocês Valeu por todos os joinhas Comentários e compartilhamentos E mais um capítulo da nossa série de Uncharted Coleção Legado dos Ladrões Obrigado de novo Pro pessoal da Playstation Brasil Obrigado pessoal do Voxel No meu trabalho E obrigado a você Que assistiu Espero ver todo mundo na sequência Galera Aquele abraço E até a próxima Obrigado por assistir Obrigado por assistir